Voltamos a conversar agora com Ana Paula Kinelli que sobrevoa a imigrantes, é isso Ana Paula? A gente vai ter até 165 mil veículos descendo para o litoral e 150 mil já desceram, então a maioria ainda vai descer entre hoje e amanhã de manhã, então a previsão é de bastante trânsito para a tarde e para amanhã de manhã. Pois é, que curioso, a gente acabou... A gente está vendo também? Pode continuar, desculpa. Oi, desculpa, fala Regina. É, veja que curioso, a gente falou com a Ana Paula Abrão e lá no comecinho da estrada não estava chovendo, mas aí já chove, e chove bem. Exatamente, e São Paulo está bem assim hoje, com nuvens em alguns lugares, em outros lugares já consegue ver até sol, aqui não dá para ver o sol, mas em outros lugares da cidade, mais para a zona leste, a gente já consegue até ver o sol. E a gente tem uma informação da Ecovias também, de que existem problemas na Cônico Domênico Rangoni, ali no sentido Guarujá, e também na Anchieta, no acesso a Cônico Domênico Rangoni, por causa de excesso de veículos. Ah, então lá embaixo já está complicado. Oi? Lá embaixo na praia já tem complicação no trânsito. Isso, lá embaixo na ponte, no acesso para o Guarujá já está bem pior o trânsito para quem vai para a praia. Tá jóia, Ana Paula, daqui a pouco a gente volta a conversar. Tá jóia, Ana Paula, daqui a pouco a gente volta a conversar.